Cria em mim, ó Deus, um coração Renova dentro de mim um espírito reto Cria em mim, ó Deus, um coração Renova dentro de mim um espírito reto Ensina-me a contar os meus dias De tal maneira Eu sei, já sabe Eu sei, já sabe Eu sei, já sabe Eu sei, já sabe Não me lances fora da Tua presença Nem retires de mim teu Espírito Santo Não me lances fora da Tua presença Nem retires de mim teu Espírito Santo Ensina-me a contar os meus dias De tal maneira Eu sei, já sabe Eu sei, já sabe Eu sei, já sabe Eu sei, já sabe Cria em mim, ó Deus, um coração Eu sei, já sabe Não me lances fora da Tua presença Nem retires de mim teu Espírito Santo Ensina-me a contar os meus dias de tal maneira Que eu seja sábio 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 Que eu seja sábio